Papo reto! Fala aí, Tricolor, aqui em tela na área pra trocar uma ideia com vocês aqui. Hoje nesse vídeo aqui, eu tenho feito bastante vídeos de opinião, e hoje nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Paulo Henrique Ganso. Eu sempre fui um crítico do Paulo Henrique Ganso, um crítico sempre respeitoso, mas muito ferrenho, no sentido de ter sido sempre um cara muito combativo e que sempre cobrou muito do Ganso em futebol mais adequado para os valores que ele custou o Fluminense, desde quando ele chegou. Então eu sempre fui um cara muito crítico do Ganso. Eu fui um cara daqueles que viu o Ganso iniciar a carreira e que esperava muito mais dele, via o cara com potencial absurdo, uma qualidade técnica surreal, mas com uma lentidão tão surreal quanto a qualidade técnica. Então aquilo era uma coisa que me incomodava muito, porque ele parecia ser um jogador assim que... meio sonolento, que não queria participar muito do jogo, que pra ele se tivesse um a zero a favor, um a zero contra, tanto faz, sabe? Parecia um jogador que tinha essa característica de não se importar muito com o que estava acontecendo dentro do universo do campo, porque na maioria das vezes parecia que ele estava em outro lugar. O jogo estava acontecendo em campo e o Ganso estava em outro lugar. Mas na verdade, eu demorei a perceber que essa era uma característica do futebol do Ganso. Poeticamente falando, eu passei a achar que o Ganso não é desse tempo, ele não é desse mundo. O Ganso é um jogador que nasceu nesse mundo, nessa época, nesse período, mas ele é um jogador, um homem dos anos 70, 60, entendeu? Por aí. Ele é um jogador que facilmente nessa época, nos anos 70, 60, 80, talvez. 80 também, acho que ainda assim. Ele seria jogador de seleção brasileira, seria jogador protagonista no futebol mundial. Mas, para os tempos de hoje, o protagonismo dele, que a gente esperava, não foi para frente, justamente por ele não ser o jogador desse tempo. E é muito curioso isso, porque quem acompanha o futebol em alto nível sabe o que eu estou falando, entende o que eu estou falando. E o Ganso sempre foi uma antítese para mim. Ele sempre foi aquele cara que, como eu posso dizer, que é muito difícil criticar, porque dói criticar o Ganso. Até entristece ter que criticar o Ganso, porque o Ganso, ele tecnicamente, para qualquer cara que gosta de futebol, ou que analisa futebol, que acompanha futebol, ele é um jogador raro. Ele é um jogador que a gente pouco vê, que a gente pouco nota no futebol, no mundo. O Ganso tem a classe e a genialidade do Zidane. O que faltou no Zidane, para ele, é a intensidade do jogo. O Zidane, para muita gente, acha que o Zidane é um jogador lento, mas o Zidane não é um jogador lento. O Zidane é um jogador muito veloz, um jogador de ataque e de ataque espaço. Tanto é que o Zidane é um finalizador nato, foi um finalizador nato. Foi um jogador de muitos gols, foi um jogador de decisão, decidiu muito com muitas competições. O Zidane decidiu uma Copa do Mundo e decidiu uma Euro e quase decidiu outra Copa do Mundo se não fosse a infelicidade dele, daquela cabeçada que ele deu naquele vagabundo, daquele materase, que todo mundo sabe que usou artifícios baixos para desestabilizar o Zidane. Então, fazendo um paralelo com o Zidane, é isso, é como se o Ganso fosse um Zidane pouco objetivo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é lúdico o Ganso, porque o Ganso é aquele cara que ele não joga para ele, sabe? Ele joga para os outros, ele joga para os demais. E é um jogador que faz o tempo do jogo parar. Ele faz a bola ficar mais lenta, ele faz os companheiros terem dificuldade de entender o que ele vai fazer. E quando o companheiro vai ver, já está na cara do gol. Esse lance do gol do Fluminense contra o Flamengo, que ele dá um passe de calcanhar para o Cauã Elias, o Cauã Elias ataca o espaço, é um jogador inteligente, obviamente, e o Ganso, quem pegar e rever o lance, vê que o Ganso grita com ele, fala alguma coisa para ele. Tipo assim, o Cauã Elias demora a entender e pensa assim, olha, e aí ele, alguma coisa do tipo assim, o Ganso, o Conselho Trelha falou, vai, porque o Ganso dá um calcanhar que ninguém espera. Se você olhar o Léo Pereira, tanto o Léo Pereira quanto o Ayrton Lucas demoram a processar na cabeça deles o que estava acontecendo. E a pessoa do Flamengo fica puta com os dois, mas a culpa não é dos dois. A culpa é da genialidade do Ganso. A culpa é da genialidade do Ganso e da inteligência do Cauã. Quando a gente vê o produto final, que é o gol ali, o cruzamento para o gol do Lima, e a gente elogia o Lima, a gente esquece de elogiar a inteligência do Ganso e a perspicácia do Cauã Elias, que entende que o Ganso vai fazer aquilo. E é difícil entender. Se fosse o Lima no lugar do Cauã Elias, e aqui eu não estou fazendo, dizendo que o Lima é um jogador ruim, pelo contrário, quem me conhece sabe que eu gosto do Lima, mas se fosse o Lima, o Lima não teria atacado aquele espaço. Provavelmente. Mesmo estando acostumado a jogar, a treinar com o Ganso. Porque tem que ser inteligente também para saber o que o Ganso quer. para saber o que o Ganso está querendo. O Ganso lhe orienta, ele fala, ele dá dicas dentro do campo. Mas tem que também estar na vibe do Ganso. E poucos estão. Por isso que o Arias evoluiu. Então, gente, o Arias é um jogador a sua hoje, mas ele evoluiu com certeza também por jogar com o Ganso. E quem está falando aqui é um crítico do futebol do Ganso. Então, se vocês perguntarem para mim, aqui em tela, você considera o Ganso um craque? Eu retomo a pergunta para vocês. Será que é possível ser um craque jogando apenas no Campeonato Brasileiro? Fica a minha pergunta para vocês. Será que é possível ser um craque não tendo conseguido ter sucesso numa grande liga? Infelizmente, as grandes ligas não são as ligas daqui do Brasil, da Argentina. Não são mais há muito tempo. A Liga Brasileira até melhorou muito. Porque teve uma decadência muito grande de mais ou menos 2002 para cá até 2016, 2015. A Unimed ajudou a melhorar o Campeonato Brasileiro com as grandes contratações feitas pelo Fluminense. Principalmente no ano de 2010 para cá. Mas hoje, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito melhor do que era há três, quatro anos atrás. Os clubes contratam jogadores melhores, buscam jogadores no mercado sul-americano que estão começando em alto nível, conseguem comprar jogadores de time grande da América do Sul e conseguem também dar mais chance para as bases. Então, o Campeonato Brasileiro se tornou um campeonato melhor. Mas ainda assim está muito longe de se comparar com ligas como a Premier League, por exemplo, a Liga Espanhola, a La Liga. a Liga Alemã. Está difícil, difícil de você comparar hoje. Então, talvez na Europa hoje a gente poderia comparar a Liga Brasileira com a Liga Italiana. E até talvez o Brasil está quase no mesmo nível. Porque a Itália perdeu a sua capacidade de importar o jogador. E isso faz com que a Liga Brasileira esteja em um nível talvez próximo até. e talvez acima da Liga Francesa que sempre foi fraca. Só tem o PSG hoje, que é muito melhor do que qualquer time brasileiro. Também tem isso. Então, assim, eu jogo essa pergunta para vocês. Gênio, o Ganso é gênio? Uma pergunta também. O Ganso é um gênio? Cara, vamos lá. Eu distinguiria gênio de craque. Gênio, eu acho que ele é sim. O Ganso é um gênio. porque ele é um jogador que consegue em espaços tão curtos, em um jogo tão pegado, em uma dificuldade de visão muito grande do campo e do espaço, arrumar passes surreais, tá ligado? Ele consegue quando ninguém espera, quando ninguém... Ele consegue enxergar aquilo que ninguém enxerga. Entende? Ele consegue fazer a profissão dele se tornar uma brincadeira de criança. tá ligado? Então, assim, isso é típico dos gênios. Então, eu acho justo quando chamam o Ganso de gênio. Agora, craque é um pouco diferente porque ele precisaria ter feito coisas maiores. Ele precisaria ter ganhado, disputado... Nem digo ganhado, mas ter sido mais convocado para a seleção brasileira. Ele precisaria ter disputado grandes ligas em alto nível e decidido jogos em grandes ligas. Ele precisaria ter números melhores na carreira dele, de assistências, de gols. Se você olhar os números do Ganso, não são números que chamam a atenção. Se você pegar, por exemplo, essa temporada, para mim, é a melhor temporada da vida do Ganso. Para mim, ele faz a melhor temporada da vida dele. Você fala, Quintela, até quando ele jogava no Santos? Até quando ele jogava no Santos. Eu ainda não fiz essa comparação dos anos, 2010, que foi o ano que ele começou ali, com esse ano de 2024, para olhar dados estatísticos precisos, para que a gente possa chancelar. Mas, muitas vezes, o dado não reproduz aquilo que acontece no campo. Isso é verdade. mas, pelo menos, em algum momento, os dados teriam que ser muito significativos. Entende? E o Ganso, se você pegar, por exemplo, eu até fiz essa comparação quando o Léo Fernandes chegou no Fluminense em 2023, na temporada 22, mesmo flertando com a reserva, o Léo Fernandes teve um número de assistência superior ao do Ganso em 23, sendo que o Ganso foi titular no ano de 2022 inteiro. Então, o Léo Fernandes, lá pelo Toluca, ele tinha tido três assistências e 17 gols. E o Ganso, no ano de 2022 inteiro, ele foi titular pelo Fluminense, ele teve nove assistências e oito gols. Ou seja, em números absolutos, o Léo Fernandes fez uma temporada 22 em números muito melhor que a do Ganso. Mas, o Ganso acabou sendo mais decisivo. Agora, o ano de 24, para mim, foi o melhor ano da vida dele, porque o Ganso tem números. Só para vocês terem uma ideia, até o presente momento, o Ganso soma 14 assistências, 13 assistências, desculpa, na temporada de 11 gols. O Ganso, ele está sendo decisivo, ele tem feito gols decisivos. Se não fosse o Ganso, o Fábio também, mas eu estou falando aqui do Ganso. Mas se não fosse o Ganso, nessa temporada, a gente não estaria com a pontuação que a gente está. Ganso decidiu os jogos com gols, não é só com assistência, com gols. Ganso decidiu os jogos com assistências. O Caon Elias fez aí 3, 4 gols só com assistência do Ganso. O Ganso decidiu os jogos com passes decisivos, como aconteceu contra o Flamengo, que ele dá dois passes de gol. Então, o Ganso de 2024, para mim, é a melhor versão da vida do Ganso. Para mim, é a melhor versão da vida do Ganso. Eu acompanho o Ganso desde 2010, quando ele surgiu para o futebol. e quis Deus que fosse no nosso Fluminense. Enfim, eu sempre fui um crítico do Ganso. Eu defendi ali em 2023 que ele não fosse titular, em 2022, justamente pela lentidão do jogo dele, por ele ser um jogador que era pouco participativo coletivamente, e pelo time ter que correr por ele. O Fluminense tinha praticamente um jogador a menos na fase defensiva com o Ganso em campo. E o ano de 2023 não foi um grande ano do Ganso. Ele foi campeão, campeão da Libertadores, gol de títulos importantes, mas foi substituído praticamente em todos os jogos decisivos. Ele foi substituído praticamente em todos os jogos, inclusive, aí já nos últimos jogos na partida contra o Boca Juniors. Então, eu já pensava que eu sempre preferi, sempre preferi não, por os tempos de hoje, porque assim, galera, é importante definir isso. Cara, eu sou tricolor pra caralho, assim como vocês. Então, eu não tenho o fascínio que eu tenho pelo clube, eu tenho com o jogador. O jogador, pra mim, é um instrumento pro clube vencer. Então, se eu entendo que há uma opção melhor do que o jogador, eu fico ali valorizando o jogador. Eu não tenho fascínio por jogador, eu não tenho fascínio por treinador. Se o cara, igual o caso do Diniz, eu sei que o Diniz tem muitos adeptos, pessoas que amam o Diniz, mas se o Diniz tá trazendo prejuízo pro Fluminense, eu quero que o Diniz vá pra puta que pariu. Eu sou assim, tá ligado? Então, assim, eu não tenho esse negócio de gratidão ao jogador. Minha gratidão é o clube, meu amor é o clube. Então, o cara faz jus da titularidade, você está fazendo bem ao clube que eu amo. então chegou um determinado momento que eu ouvia que o Fluminense iria funcionar melhor se tivesse um meia rápido. Tipo esse argentino do Botafogo, com um jogador Aça, um jogador Almada, que, porra, além da qualidade técnica absurda, é um jogador que puxa o contra-ataque como ninguém, faz a bola chegar ao ataque em questão de segundos, enquanto o Ganso é um jogador mais cadência. Então, assim, eu quis a saída do Ganso. Eu nunca critiquei a qualidade técnica do Ganso, mas sempre fui um crítico da condição física do Ganso e até mesmo da condição anímica. Mas esse 2024, o Ganso literalmente me conquistou como torcedor pelo que ele está entregando ao Fluminense, pelo que ele tem feito em favor do Fluminense, por estar sendo um jogador muito decisivo para o Fluminense. E aí você me pergunta, mas, Quintelo, o que você acha que foi determinante para essa mudança radical do Ganso, o Ganso tornar um jogador que ele não era no Fluminense e não foi até então? Cara, eu acho que uma das grandes coisas foi o primeiro o jogador ter entendido desde o início do ano o tamanho dele. Ele ter entendido o que ele significa para o Fluminense. O Ganso sabe que hoje ele é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Ele já sabe disso e ele encarnou esse espírito de liderança. Isso aí está claro para mim. Então, na condição anímica, isso é uma realidade. outra questão que eu acho que faz com que o Ganso esteja fazendo a temporada que está fazendo. Mesmo com o Diniz, ele já vinha bem, mas com a chegada do Mano Menezes, pela primeira vez na vida do Ganso jogando no Fluminense, não sei como é que... No Santos eu não lembro, mas acho que Santos também não. O Ganso tem jogado com muita liberdade para ser a mola mestra do time. o Mano pensa o Ganso como o jogador referência, o ponto focal do Fluminense. E por isso, o Mano criou um modelo de jogo em que o Ganso não tem função defensiva. A função defensiva do Ganso é apenas fechar a linha, ajudar ali no primeiro combate. E ele praticamente virou um meia-atacante, um dez meia-atacantes, que nem o Raiz jogava, próximo do último homem da frente, que no caso é o Cão Elias. E com isso, quando o Fluminense toma a bola, o Ganso nunca está lá atrás mais. O Ganso recua um pouco e vira o peão de referência no meio de campo para receber a bola e soltar o passe para os jogadores que vêm de lado, principalmente, o Fluminense usa muito o corredor e quem vem de trás. Então, isso funcionou muito, porque o Ganso hoje tem uma margem de deslocamento no campo menor do que tinha antes. Se você pegar a quilometragemagem do Ganso hoje, eu vou também fazer esse estudo, o Ganso correndo no campo hoje, como ele corria antes, vocês vão ver que é bem menor. O mapa de calor dele, embora você veja o Ganso na direita, na esquerda, no centro, no ataque, ele é muito mais quente do meio de campo para frente, como o Fernando Diniz era do meio de campo para trás. o Mano Menezes potencializou o Ganso, potencializou o futebol do Ganso. Então, ele está com 34 anos, isso quer dizer que no ano de 2025 a gente vai ter um Ganso que a gente tem 24? Não necessariamente. O Fluminense deve contar com esse Ganso para 2025? Não acho, não acho que a gente tem que contar com o Ganso para 2025, que a gente tem que contratar para o meio de campo, porque o fim está chegando. Não sei se esse ano é o last dance dele, mas o fim está chegando. Então, o privilégio que a gente tem, eu falo para vocês que estão em casa, é que a gente está tendo a oportunidade de aproveitar os últimos minutos de um craque do passado. A gente está tendo a oportunidade de ter o contato de estar por perto pela última vez de um grande jogador do passado. É como se fosse um déjà vu, é como se um jogador dos anos 60, 70 estivesse jogando agora e a gente estivesse tendo a oportunidade de ver esse jogador do passado jogando. Então, assim, é uma oportunidade única. nós somos privilegiados de ver o Ganso jogando ainda, de ver um Ganso, um jogador do passado atuando no presente. É como se tivessem pego, colocado o cara numa máquina do tempo e ele tivesse se transportado para o ano de 2024, vindo lá de 1969. É a impressão que eu tenho do Ganso. O Ganso é esse jogador que, se eu vivesse nos anos 70, provavelmente seria um 10 ali da seleção brasileira. Teria jogado ali com o Jaizinho, com o Vivelino, com o Pelé. Seria esse cara. Que nos tempos de hoje, devido à condição do jogo, o jogo está mais feio, está mais físico, está mais tático, o Ganso acaba não conseguindo ter o protagonismo que ele teria se fosse um jogador do passado, em que a parte física não era prioridade. Hoje, como diz o Baixinho Romário, 70% do jogo é físico e tático. Isso é bom? Sinceramente? Não acho, não. Eu acho que a beleza, a arte do futebol é muito mais legal do que o jogo físico, do que o jogo tático, que é uma realidade do futebol europeu desde sempre. Mas é isso. Aproveitem, se deleitem com essa última dança, esses últimos, talvez, minutos aí do Paulo Henrique Ganso como jogador e jogador do Fluminense. Vamos ver. Quem sabe em 2025 ele ainda consiga entregar o futebol que ele está entregando agora. Mas, de longe, o Ganso se tornou um dos grandes crates da história do Fluminense. É isso. Esse vídeo era sobre isso. Vídeo longo, mas queria muito ter podido falar sobre Ganso. E um cara que sempre foi um crítico do Ganso que está aqui se declarando a ave tricolor. Valeu! Saudações tricolores, se inscreve aí no canal. Forte abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.